Música Caco, que esperanças temos hoje? Muitas, muitas. O João Milstein, o Carlos Mortensen, que só por si é um sentido inacreditável. O Maia Pacello, a Kichar, que aqui não descobrimos como é que ele se chama assim. Está muito tranquilo, muito relaxado. Um morinho, um pesquisar. É, está liso, o gado da vida, nada a ver com ele. O Mourinho está a dar, sempre a subir, sempre a subir. Pronto, sim. Vamos acompanhar, vamos ver. Vamos ver então daqui para a frente. Hoje é um grande dia para o póquer português. Temos três jogadores na World Series no nível. Depois de ter sido rei, ter estado mesmo à beira de passar para o segundo dia, temos hoje realmente esperanças com estes três grandes jogadores que esse apassalho para o segundo dia seja uma realidade. A habitual, remissão do dia de ontem, a Ramiro Bellagio, monstruoso. Bellagio é o pináculo da nossa carreira. Quando entramos dentro da sala de póquer, percebemos que dificilmente haverá algum sítio melhor aí. É realmente brutal. Entramos numa sala com cerca de quarenta mesas. Depois tinha mais umas quatro ou cinco mesas, que era High Limit, não é? Era High Limit. Depois tinha os Ice Takes, os Ice Takes, Lino, Johnny Chan, Patrick Antônio, Phil Heiby, TJ Cloutier. Incrível. Uma parada de estrelas. Não é o maior casino, mas é claramente o mais espetacular. Cá fora também assistimos a um outro show. Também já está online, já podem ver online. Exatamente, e depois voltaste ao casino, voltaste a Ramiro Bellagio. Voltei aqui ao Ria. Foi só notícias, conta o resto das notícias dele. Phil é um restaurante carro que está aqui em exposição. O pai da Mai ganha o Sandy Emilia. Já lembra, foi uma amigua. Foi uma amigua para a Rússia. Foi uma amigua para a vida. Uma amigua para o resto da minha vida. Faz aquele call com um set de cincos. Quando sabia que estava batida por um set de damas, mas ela disse que não conseguia abandonar aquele set que já tinha abandonado durante o dia 4, mas para séries superiores é que ele não conseguia abandonar. Falei com o Marcel Lásquez, falei com o Jorgen Elode. Foi um dia bom, foi em grande. Em grande. Passaste a ser estrela. No ring que toda a gente ganhou. É verdade, novamente, isso é que é importante. 4 dias em Vegas, ainda não perdi uma única vez. Voltei a ganhar no Bellagio, encontrei grandes jogadores a jogar 2-5. O Diogo também passou lá, também ganhou em 2-5. E o Caco esteve a jogar a limite. 4-8, ainda ganhei. Não quis ficar numa lista de 27 jogadores para mesas de 2-5 no limite. Bellagio, o Real do Best.